Sua voz Você quer voz? Quer a sua aparência? Se eu ver o rosto E não se vestirem E a importância da linguagem No cor O homem que adomina a camera é flash E a outra com a latinha Ele é o cor Se a mulher fica falando o dia inteiro Fofocando o homem se sangra Que saber isso vai embora Mas a criança joga por essa bola Que sua espalha não vai ficar Sabe que a nossa vida É a luta de treina E só as brinquetinhas vão casar Evade Resolver O negócio Entre nós Eu sou muito ocupado e não tenho direito O meu peço É sua voz Eu sei que é meu feliz Não vai ser mais Se quiser a cabeça Na ponte Existe o pataão Vamos lá! Clame e colage! Assina o momento! A cereja É dia de alegria É dia de alegria Ganhei no dia E eu E eu E eu E eu E eu Pergunta, se trova, eu quero um vento assim Lá rindo La rindo, lá rindo, aqui Lá rindo, lá rindo, lá rindo E após o marinho Agora, canta-se Continuem cantando Isso é cuba Fica cheia de grafinhas Mas eu só te dei o palco Que a fica dele é minha Quando a minha me pegar Você vai tomar no cu É uma de mais amantes Casadoras de mil Mas a vida dele é minha Já vai passar aí